Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! Mais uma sessão Fabulário Responde, no qual as perguntas que foram feitas aqui nos vídeos anteriores vão ser respondidas nesse. Claro que se você tiver uma pergunta urgente, você pode mandá-la por um pix, pra fabularioficial arroba gmail.com. Mas essas aqui foram feitas nos comentários, por isso que tiveram que entrar numa fila. Fila que as perguntas do pix não entram, hein? Mas vamos começar a responder logo algumas curiosidades agora! Fafá, tem um desafio! Como seria criar um ladino honesto, um monge furioso, um bardo que não gosta de música, um mago que nunca foge, um clérigo ateu e um bárbaro filósofo? Essa galera é boa, hein? Boa! Vamos lá! Um ladino honesto! Já falamos em nossos vídeos aqui que originalmente o ladino era um ladrão dentro do D&D, mas isso foi tipo uns 40 anos atrás. Ladino não precisa ser associado a ladrão, depois dá uma olhadinha lá. Mas sim, o ladino é um cara especializado em fazer coisas que as pessoas normais não conseguem realizar facilmente. Como encontrar armadilhas de estrancar portas e andar furtivamente, além de, é claro, aprender onde bater pra doer fazendo um ataque furtivo. Então um cara muito especializado nessas atividades poderia ser tipo um espião, o braço direito de um nobre honesto e honrado, no qual ele usa todas as suas habilidades furtivas para conseguir antever os planos de traição para com seu nobre. Logo, ele é muito honesto, logo honrado, trabalhando para uma nobreza benevolente. Então o primeiro já foi check. Agora um monge furioso. Normalmente o estereótipo do monge é aquele que tenta alcançar um equilíbrio físico, mental e espiritual. Mas o caminho que ele vai percorrer é ele que decide. Ou seu monastério, né, no caso. Então ele pode ser um monge que compreende o valor da fúria. Ele pode ser tanto e bastante pacífico fora de combate, sempre evitando levantar a mão caso não seja necessário, mas quando for necessário um combate, ele ataca gritando e urrando, falando palavras ininteligíveis, balbuciando ferozmente e babando de raiva. Até que no final as suas mãos cheias de sangue mostrem que mais uma vez a escolha pela fúria foi correta. E que se ele está vivo e os inimigos mortos, ele faz bem a paz e guardou toda a fúria de sua alma para libertá-la no momento em que for necessário. Monge furioso, check! Um bardo que não gosta de música. Simples, ele gosta de outras artes. E gosta tanto que ele odeia esse estereótipo de que o bardo tem que ser musical. Ele escreve poemas, ele declama epopeias, ele redige sonetos. O dom dele é a palavra. Por isso ele fica raivoso quando falam para ele tocar uma canção. E aí você percebe o quanto ele é bom nas palavras, pois os xingamentos que ele usa nesses momentos machucam bastante. O bardo que não gosta de música, check! Um mago que nunca foge. Ele tem como desígnio que a pena é mais forte que a espada. Enquanto a espada só consegue cortar um homem, a pena consegue escrever feitiços que destroem exércitos. Retroceder é uma atividade covarde. Não estudei décadas da minha vida para correr do campo de batalha, mas sim para dominá-lo. Enquanto os guerreiros cuidam de seus corpos, eu cuido de minha mente. Então traço as melhores estratégias para todos os combates. Os inimigos mal sabem, mas eu já alcancei o sucesso naquele combate no momento em que ele começa. Mago que nunca foge, check! Clérigo ateu. Não necessitamos de deuses. Essa cura, meu amigo, vem de mim, para você. Pois somos irmãos. Todos nós juntos seremos unidos. E unidos somos mais fortes. Caso os deuses existam, eles não iam querer que nós ficássemos os louvando, não é verdade? Se esses tais deuses nos criaram, ele queria que nós vivêssemos. Então vamos viver a vida bem. Vamos nos ajudar. Vamos crescer juntos. Eu não fico pedindo poderes para deuses gigantes escondidos entre as nuvens. Eu entendo o universo que nos cerca. E tiro a energia do universo para fazer o bem. Caso você acredite nos deuses ou não, não faz diferença. Pois eu trabalho com a energia positiva, que está sempre ao nosso redor. Enquanto isso, o deus está lá em cima olhando para o clérigo. Ha ha ha, esse cara não acredita em mim. Mas ele é muito legal. Deixa ele com os poderes curar o pessoal aí. Ha ha ha. Ah, esse josa. Então o clérigo ateu, check! E o bárbaro filósofo, ele podia ter aprendido com aquele monge. Forma até uma boa dupla. Tipo o Jack J e o Chris Tucker. No Hora do Rush. Um bárbaro aprendendo a ser um pouco mais filosófico como um monge. E um monge aprendendo a ser mais brutal como um bárbaro. Causa muito bem essa, né? Desafio concluído! Se o foco arcano de alguém é um colar, pulseiro ou algo assim, eu posso tentar desarmar mesmo assim? Aí não, né? Desarmar é pra arma. Se tivesse alguma habilidade de desencolerar, de desempulserar, aí sim. Agora desarmar pra tirar essas coisas aí fica complicado. Fafazão! Já pensou como seria um alto elfo meio drol? Como seria visto pela sociedade? Como seria ficha? Cara, eu acho engraçado pra caramba. Que tipo, existem 12 classes dentro do D&D. E tem gente que não gosta de multiclasse, que é somar uma com a outra. Aí se for procurar nos livros, tem tipo 38 milhões de raças. E mesmo assim, a galera continua pipocando ideias de fazer raças mais malucas. Isso foi um anão meio draconato. Esse foi um halfling meio orc. Isso foi um meio elfo meio gnomo. E agora a gente vê o meio elfo meio drol. Por isso que eu digo, o livro nunca vai solucionar todos os seus problemas. Ele pode te ajudar. Mas a imaginação, né galera, não vai parar nunca, rapaz. Mas vamos responder. Cara, primeiramente não existe muito uma sociedade de altos elfos bem estruturada pra gente saber como cada raça ia se comportar ali dentro. A gente pode se basear em Tolkien, pode se basear em livros tipo The Witcher, pode se basear nos mangás e animes do mundo medieval fantástico, pode se basear no Bright do Netflix. Tem sociedade élfica de tudo quanto é jeito. Assim como existe sociedade drol de tudo quanto é jeito. Acho que eu vou fazer um videozinho explicando um pouco das raças e como elas poderiam se comportar dentro do mundo medieval fantástico. Mas normalmente, na minha mesa, eu deixo quem tá criando a raça maluca decidir mais ou menos como seria. Por exemplo, esse meio elfo, meio drol aí. Se a vila que ele nasceu falar que é uma maldição, ele vai ser malquisto por todos os lados. Mas se o nascimento dele é considerado uma benção, porque agora, finalmente, a luz e trevas estão unidas em um único ser trazendo equilíbrio, aí ele pode ser adorado. Ou se ninguém sabe da existência dele, que ele tá sendo criado escondido. Ou se ele foi abandonado pela sociedade elfo que tá sendo criado agora por anões, tornando ele um meio elfo, um meio drol, um meio anão. Por isso que precisa dar uma discutida antes de começar a jogar. Não dá pra saber direito como seria essa raça. Não dá pra saber direito como seria a sociedade. Os mundos fantásticos de RPG não é um pacotinho feito. Não é tipo um jogo imutável. Porque justamente a proposta do RPG não é ser um jogo imutável. Então, a não ser que você jogue num mundo que existe a possibilidade de você já ter estruturado como seriam essas raças, essas classes junto das sociedades, aí realmente fica muito difícil imaginar como seria visto pela sociedade essa raça aí. Mas é aquele papo que eu dou. Se você já teve a criatividade de criar essa raça, cria história também, papai. Agora tá contigo. Fafá, dá dicas pra jogar de Blood Hunter? Cara, assiste The Witcher, que vai ser um ótimo exemplo de personagem, e lê bem o livro. É uma classezinha complicada de compreender, rapaz. Tipo, meio alquimista, que fica injetando os negócios nele, bebendo, sei lá. Já jogou um na minha mesa. Mas mesmo assim, eu ainda sei lá. O cara fazia personagem muito bem. Então ficou muito brutal. Que eu acho que seria tipo a nossa terceira dica. Seja brutal. Fafá, tava querendo criar um humano monge do Way of Mercy, que não tá no livro básico, mas no Caldeirão da Taxa. Porém, ele tem uma última habilidade que permite que você reviva alguém. Eu gostaria de adaptar isso para poder, além de reviver, matar também. Será que pode me ajudar? Mano do céu! Você sabe o que é o Way of Mercy? A tradução é tipo O Caminho da Misericórdia. Se o auge da tua misericórdia, em vez de reviver, matar alguém, o que será que você pretende fazer quando for jogar com o Paladino da Vingança? Então, cara, o que eu posso te ajudar é tentar fazer o que você reveja um pouco o conceito do personagem que você quer jogar. Você tá querendo criar um monge humano e já tá pensando na última habilidade dele, como adaptá-la? Você é meio botar o carro na frente dos bois, né? Você vai criar um personagem já tipo no 20º nível ou vai criar ele no 1º, no 3º, no 5º e vai querer ir subindo? Porque as transformações que o personagem pode ter no meio da aventura eu acho que são de fundamental importância. Justamente porque o personagem não é só os poderes que tá escrito ali, mas também são as dicas de interpretação. Por exemplo, o Caminho da Misericórdia. A gente imagina que seja alguém misericordioso e que o último nível dele ele consegue reviver alguém, trazer alguém de volta do mundo dos mortos. Tipo uma segunda chance. Uma misericórdia. Mas se você tá pensando em fazer um monge que tenha uma habilidade de poder reviver pra quem sabe você adaptar essa habilidade pra que ele possa matar de imediato, tenta criar uma classe aí do monge do Caminho da Sanguinolência. Porque realmente tá fugindo até meio da proposta inicial do personagem. Não que eu defenda sempre o estereótipo, mas querer que o último poder do monge do Caminho da Misericórdia seja matar, acho melhor pensar melhor. Uma pergunta. Como seria a raça Tarkatan do Mortal Kombat no D&D? Então essa raça aí é aquela raça do Baraka. Esse bicho todo feioso aí com uns espinhos na mão e com umas espadas assim do antebraço. Cara, primeiramente eu não estudei muito pra entender como funciona essa raça aí. Mas eles são feios lutadores e tem espadas no antebraço. Com certeza essa lambda do antebraço aí dá no mínimo uma espada curta, rapaz. No mínimo. Porque tipo o Wolverine eu entendo que aquilo pode dar o dano tipo de uma adaga. Agora o Baraka, maluco, é no mínimo uma espada curta que salva a espada longa. E ele estaria tipo sempre armado. A qualquer momento ele ativa aquele negócio. O que é uma ativação muito estranha. Já que ele só tem um palmo de antebraço e a espada que ele gera tem tipo uns três palmos. Acho que essa lâmina do Baraka funciona tipo aquelas espadas de Star Wars que a gente compra no comércio. Aquela que tem que chacoalhar pra baixo que vai saindo uma de dentro da outra assim... Porque senão não faz o mínimo sentido fisiológico aquela espada ali. Mas realmente é uma raça bem complexa. No livro do Xanatari ele dá umas dicas de como fazer a sua própria raça. Como estruturá-la direitinho. Mas eu honestamente não gosto muito daquela descrição. Pra mim eles deixam muito em aberto. Aí você pode fazer um deslocamento de seis metros ou de nove metros. A criatura pode ser pequena ou pode ser média. Você pode pegar um talento e trocar por outro talento. Você pode pegar um bônus de atributo e colocar em outro atributo. Tipo, são umas coisas muito óbvias. Seria legal se tivesse algum tipo de pontuação uma coisa assim. Tipo, aprender um truque ilimitado de nível zero equivalente a um ponto. Conseguir carregar tanta carga quanto uma criatura de tamanho maior equivale a dois pontos. Assim como custa dois pontos também possuir visão no escuro. Já a visão no escuro ampliada que é 36 metros já equivale a três pontos. E um ataque especial como o bafo de dragão equivale a três pontos também. Em compensação, certas habilidades mais mortíferas podem valer até quatro pontos. Como, por exemplo, deixar a criatura grande. Mas não, não tem. É só aquelas coisinhas bobas ali. Se ele tem um bônus e perícia você pode colocar esse bônus de perícia em outra perícia. Então, se tiver na curiosidade doida de montar essa raça vamos fechar uma horinha numa mentoria fabulosa, vamos? Manda um e-mail pra fabularioficial arroba gmail.com que a gente fecha essa. A gente fica uma hora batendo até sair essa raça muito doida. Fica a dica. E lembrando sempre dúvidas, correções ou mais perguntas aqui embaixo nos comentários. E mais uma vez sejam sempre muito bem-vindos aventureiros do fabulário e até uma próxima! E até uma próxima!